Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui mais uma vez para ver um trailer juntos, olha, tô machucadinho aqui com o negocinho do Avengers, é, é, Band-Aid, se você quiser patrocinar a nós, tamo aí. E vamos assistir ao primeiro, primeiro trailer completo, né, o maior trailer de tempo, ou Old, o novo filme do M. Night Shyamalan, o maravilhoso que fez ser sentido, fragmentado, a vila, sinais, corpo fechado, a série Servant que tem na Apple, na Apple TV Plus. E eu vi o primeiro teaser desse filme e eu achei incrível, eu nem vou falar sobre o que é a trama, que você vai ver junto comigo nesse trailer. Esse trailer tem quase 3 minutos, eu não assisti nada ainda, mas eu imagino que seja incrível porque o Shyamalan é craque em fazer trailer. E a premissa deste filme é maravilhosa, então vamos assistir junto ao trailer de tempo, o novo filme do M. Night Shyamalan que chega este ano ainda aos cinemas. Vamos lá arrumar aqui para assistirmos juntos, meu bem. 1, 2, 3, foi. 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 1, 3, foi. E a praia, onde vão acontecer as coisas. Nossa, que lugar lindo! Aparei isso Era uma cabeça? Era uma cabeça Era um É Não sei O que aconteceu? O corpo se descomposou Quanto que aconteceu? 7 anos Mas ela morreu Espera, onde estão? Cara? Eu estou aqui Mano Velho Mano 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 Mano, como assim, brother? Velho Mano Com certeza vai ter aqueles finais bizarros do Shyamalan Tempo Muito, muito, muito irado Curti demais, demais, demais o trailer E cara, o primeiro trailer, só pra vocês terem uma ideia Era um trailer que falava simplesmente que a família chegava na praia e eles começavam a envelhecer Aqui nesse trailer já dá pra ver que além dele envelhecer, a mulher vai ficar grávida Como assim? Assim, eu acho toda a ideia do filme eu acho maravilhosa Lembrando que o Shyamalan, ele é diretor, roteirista e tudo o que desse filme Cara, pra mim, o Shyamalan é um dos caras mais originais e mais abusados, ousados, assim, do cinema de Hollywood E este filme aqui pode, acho que pode trazer de novo, né, todo o... Cara, ele tem filmes, toda a genialidade que ele mostrou em outros filmes E aí eu já queria aproveitar aí pra indicar pra vocês um filme dele que tá na Netflix Que é maravilhoso, maravilhoso e pouco conhecido Que é o A Visita É um terror misturado com comédia que é incrível E é em found footage, sabe aquele, né, o filme que é encontrar, né, com câmera na mão e tudo mais E é o melhor filme de câmera na mão talvez que eu já tenha visto, assim É muito bom porque o roteiro é maravilhoso, as reviravoltas são maravilhosas E parece que a gente vai ter isso aqui também Gabriel Garcia Bernal tá aqui no elenco Mas, assim, adorei o trailer, acho que tem tudo pra ser um dos filmes mais legais, assim, do ano E eu sou, eu, cara, sou suspeito, eu sou muito fã do Shyamalan Eu acho ele um cara muito diferenciado, como eu falei E ele, eu acho que tem se encontrado cada vez mais O filme estreia nos cinemas no dia 23 de julho, né, tem que ver se vai chegar também aqui Nessa mesma época Inclusive saiu um cartaz muito legal, vou colocar aqui pra vocês olharem É só, pra vocês terem todas essas notícias, é só ir lá em shippo.com.br Já saiu tudo, a gente colocou absolutamente tudo lá, beleza? Não esquece de dar uma olhada no shippo.com.br E deixa aí já nos comentários o que você achou desse trailer Se você quer também que eu faça outros vídeos de outros trailers Não só de super-herói e tudo mais Porque este filme especificamente, ó, tá no meu coração Um dos mais esperados e com certeza um dos melhores trailers Acho que a gente viu, assim, em muito tempo Eu gostei muito do trailer do Green Knight também Mas eu não fiz aqui a reação E aí aqui esse, mais uma vez Eu confesso que eu gostei mais do teaser Mas esse trailer aqui eu nunca mais vou assistir nada Porque senão vai revelar mais alguma coisa no próximo trailer Mas tá há dois meses de estrear Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Não esquece de curtir o vídeo e deixar seus comentários Valeu!